O Chico Anísio foi um dos maiores e mais geniais artistas de todos os tempos, isso é inegável e incontestável. Mas assim como todos os gênios, ele teve seus pequenos momentos ali de baixo, aquele projeto ou outro que acabou não vingando. E talvez o maior projeto de Chico Anísio na Rede Globo que acabou sendo um desastre foi o programa Estados Anísios de Chico City. O programa passava as quartas-feiras em 1991 na Globo e girava em torno da cidade fictícia de Estados Anísios de Chico City. Onde viviam o prefeito Severino Pandolé e os habitantes, todos os personagens de Chico Anísio. Na verdade o programa era uma grande sátira ao Brasil e trazia várias referências políticas. Nós precisamos dar um pontapé inicial. Nos pobres? Não. Os pobres a gente chuta depois. Precisamos dar um pontapé inicial. É na minha campanha para a presidência de Chico City. Mas o tribunal nem decidiu ainda como vão ser as eleições? É, o tribunal não me interessa como o tribunal decidiu. Eu quero é sair na frente. Quem chega na frente, rouba primeiro. A Globo acreditou tanto no programa que investiu quase 400 mil dólares na construção da cidade cenográfica de mais de 4 mil metros quadrados no antigo projeto. Mas infelizmente a audiência foi ficando cada vez mais baixa. No desespero mudar o formato do programa colocando sketches mais genéricas ao estilo do Chico City dos anos 70, mas não deu certo. Segundo o próprio Chico Anísio contou em sua autobiografia de 92, o público parece não ter entendido o programa e todas as suas referências. Apesar do alto investimento devido a baixa audiência, o programa foi cancelado com apenas 8 meses no ar. Isso nos leva a outro programa que também investiu no elenco de peso, mas acabou sendo uma baita furada. Em 6 de janeiro de 99, estreava na Globo o Belo e as Feras. Vitória, eu e o Henrique combinamos de ir juntos para a faculdade hoje, né amor? Que romântico! Sabe que me deu vontade de ver Titanic de novo? Eu adoro aquela cena que o DiCaprio morre! Com Chico Anísio, Regina Duarte, Luana Piovani, Rodrigo Santoro e outras participações especiais do Alto Escalando a Emissora, o programa escrito por Bruno Mazel, filho do Chico Anísio, era uma das grandes apostas da Globo. Ah Pedro, eu posso trazer o shampoo pra você. Qual é a marca que você usa? Eu gosto de variar. Ah, pro cabelo não acostumar. Mas com a audiência em baixa, o humorístico conseguiu se segurar só 2 meses no ar, obrigando a Globo a realocar quase todo o elenco em outros humorísticos, como o Zorra Total. Pensando bem, parece que os programas de humor, programas de comédia, são a grande pedra no sapato da Rede Globo. Ao longo dos anos, foram vários cancelados pela falta de hip-hop. Pegando alguns exemplos um pouco mais recentes, dá pra citar alguns também, como o Divertix. Com nomes como Leandro Hassan, Ellen Rocha e Luiz Fernando Guimarães, Divertix tinha esquetes de humor sobre diversos temas com alguns improvisos. Muitas pessoas criticaram a falta de graça nas esquetes, o que refletiu na baixa audiência do programa, que registrou em média 10 pontos no Ibope, chegando a perder constantemente pro SBT e Record. Não deu outro, com apenas 3 meses no ar, a Globo foi obrigada a riscar Divertix da sua grade de programação. Quando se fala em Xuxa na Globo, a gente logo lembra do Show da Xuxa, Xuxa Park, Xuxa Hits, Planeta Xuxa. Todos foram programas de sucesso absoluto, que ficaram bons anos no ar, com altos índices de audiência aí, né? Mas, meus amigos, nem tudo foi flores pra loira na emissora do Plim Plim. Alguns programas exigiram alto investimento da Globo, mas foram verdadeiros fiascos no Ibope e acabaram sendo cancelados rapidinho. Que ouro, a cabeça é minha, ó, ó, chiquinha com tudo. Um exemplo disso é o Superstar, programa de humor escrito por Chico Anísio, que estreou em 30 de abril de 91 na Globo. Xuxa interpretava 4 personagens diferentes, interagia com convidados como Vitor Fasano, Guilherme Caran, entre outros. Mas esse Dr. Reinaldo aqui, eu acho ele meio canastrão, você não acha? Mas a ideia de manter o programa na grade fixa, né, da emissora, foi por água abaixo quando eles encararam os pontos no Ibope. A Xuxa também não teria gostado do Ibope e disse que não gravaria o segundo episódio caso não rolasse uma mudança drástica no texto. Conclusão, Superstar foi um grande fracasso e teve apenas um único capítulo e foi logo cancelado. Ó, gente, não exija muito de mim, afinal, eu estou apenas começando. Mas se engana quem pensa que esse foi o único fracasso da Loira na Globo. Em 89, ela já havia decepcionado a Globo com Bobo e O Dançou, programa de gincana para o público adolescente que marcou a estreia da Xuxa aos domingos. Vocês que estão em casa, vão ver o nosso Bobo e O Dançou hoje, aos domingos. Ah, sim, aos domingos agora. Bom, né? Pois muito bem. Vou explicar pra vocês como é que é feito. Vocês estão a fim de participar do nosso Bobo e O Dançou. Com baixa audiência para as tardes dominicais, que é considerado um horário nobre, né, no final de semana, o programa foi cancelado com apenas cinco meses no ar. Acabou. Outro programa dela que durou ainda menos no ar foi o Conexão Xuxa. É hoje, gente, dia de decisão no Conexão Xuxa em Salvador. São muitos desafios que vêm por aí. As duas equipes que chegarem na frente com o maior número de pontos enfrentam os campeões do primeiro circuito da nossa Conexão. Inspirado no Planeta Verão, o programa consistia em desafios radicais e perguntas e respostas sobre a cidade em que cada episódio era gravado. Outro investimento alto em provas e num formato diferente que não vingou. Conexão Xuxa teve uma audiência muito fraca, perdendo constantemente para outras emissoras. O inevitável aconteceu com apenas um mês na grade e o Conexão Xuxa foi chutado para escanteio. Voltando a falar de programas um pouco mais recentes, a gente tem Tomara que Caia, grande e audaciosa aposta da Globo, para o programa de improviso nas noites de domingo. Vem aí um programa que é game e humor. Humor e game, tudo de uma vez. Você ri, você vota e decide qual time está mais engraçado. E ao vivo. Dia 19, depois do Fantástico, estreia Tomara que Caia. A ideia era um programa de humor que misturava game show com interações da plateia e do público em casa. Ou seja, uma verdadeira bagunça que não tinha graça e sentido nenhum. Trolada 1, beabá. Todo mundo vai falar na língua dos bebês. Não é ruim não, hein? É, fofinho. Imagina bebezão, hein, Fabi? E aí já sabe, você de casa, se eles estiverem fazendo bem, tomara que fique. Se não, tomara que caia. Deixa a gente brincar, vai. Deixa a gente vontade. Eu não estou nem aí com a polícia. Glóçada, Daniela. A polícia voltou. A polícia voltou. Eu não quero brincar com esse perito, não. Essa é a piada. Pode vir. Glóçada, o alto investimento em cenário e formato foi passo cucuia. Porque tomara que Caia amargou uma queda atrás da outra no Ibope. Não à toa, ficou pouco mais de três meses no ar. Agora, o dono da piada é você! Pra fechar um outro programa que foi vendido como uma inovação no humor, né? A Globo divulgou muito, mas acabou sendo um baita fiasco também. O Dentista Mascarado. Como é que o Doutor Paladino vê o Doutor Paladino? É, no espelho. A sinopse é a seguinte. Doutor Paladino, interpretado por Marcelo Adnet, de dia combate as cáries e de noite combate o crime. É com essa história envolvente que o programa estreou em abril de 2013, nas noites de sexta. O que começou já com uma audiência baixa foi ficando ainda pior com o passar das semanas. O fim dessa história, vocês já sabem, né? Com míseros 10 pontos no Ibope, o Dentista Mascarado foi chutado da grade com apenas dois meses de vida. Pra rua! Sai! Fala, galera do canal 90 Shorts! Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui, foi! Valeu!